Vou dar play, Chua. Dá play, ué. Vou dar play, é isso. Mano, a gente tá esperando o evento da Sony assistindo a restauração de um PSP, que coisa, né? Aí um console que eu nunca tive, Chua. Eu também não. Eu nunca tive meu, tá ligado? Mas já joguei. É, eu já joguei o dos amigos. É, então. E eu achava um console bom. Não é um console bom. Agora, um que eu nunca joguei e um que eu nunca encostei foi um PS Vita. É que o PS Vita eu até já joguei, já encostei e também gostei. Só que eu acho que a proposta do PS Vita de ser tipo um PSP só mais parrudo veio na hora errada, tá ligado? Nossa, olha o barulhão que o negócio tá fazendo. Nossa senhora, o CDzinho aí dentro, hein? Nossa, tá. Nossa, deve arranhar tudo. Mas tá rodando, né? Já é incrível, tá ligado? Olha o leitorzinho que top, mano. A tecnologia do PSP por si só é uma engenharia muito maneira, mano. Você parar pra olhar, tipo, olha que bonito esse azul, velho. O PSP, querendo ou não, é um console incrível, tá ligado? Olha que azul bonito, mano. Caralho. Aí ele vai consertar aqui, vai pegar a bateria, né? Tem que trocar, limpar bonitinho. Burrinha lá que burrinha, ó. Tá usando o negócio de botar água ali pra fazer gelo pra guardar peça, mano. É, nossa, cara, muito anta, tá ligado? Aliás, mano, uma coisa que eu queria saber era a receita de gelo, mano. Deve ser muito difícil, velho. Eu vejo a minha avó fazendo com maior facilidade. Minha avó é foda. Você tem que pegar a água, fala da torneira. Aí você tem que ferver ela pra não pegar bactéria, né? Ah, sim. Aí você deixa esfriar a água e você bota no negocinho da forma, tá ligado? Aí se eu usar uma água de filtro... Ou você pega do filtro. Não, Heitor, você quer aprender ou você quer... Ah, desculpa, mano. Não pode furar a receita, né? É, mano. Já tô furando a receita. Não, e o pior que é um vídeo de restauração de um PSP e a gente tá falando de comidinha, mano. Olha lá. Receita de estar na hora, né, mano? Ah, isso aí é passado em gerações, gerações. Nossa, por baixo ele tá mó limpinho, velho. Loucura, mano. Aí o cara tá fazendo um monte de parada que você não sabe o que é. Ele dá uns capofletes que dá medo de não atirar e sermentar tudo. Dá medo mesmo, tá? Agora pulso. Olha só a tecnologia do PSP, os parafusos pulsam, mano. Foda, né, velho? Tem Bluetooth nos parafusos, gente. Tá filmado, sério, meu? Eu vou deixar já em Special Events a parada, porque daqui a pouco tem evento, né? Então, algum mod que quiser colocar, eu deixo. Um dos meus mods é o Heitor, tá ligado? Ah, eu sou o cara que mais modera a live dos fios, velho. Caralho, olha o barulho que deu do aquário, foi igualzinho do parafuso. É porque eu tô comendo aquele boquete da NET, aí... Que isso! Gente... Aí eu tô lambendo a negocinha. Lambendo a negocinha, velho. Tá gostoso, mano? Tá. Faz um barulhinho e tá gostoso, velho. Quando você come, o que você sente? Quando eu parado, você me avisa. Tesão, caralho. Tem que olhar a época que eu comecei o... Isso, mano. Pra quê? Eita! Não, espalha outra. Mano, olha o... Mano, eu já me perderia todo nesses parafusos, Aquário. Chegou as peças do PC lá, eu fui botar dentro do meu, mano. Eu montei tudo de volta e faltou dois parafusos, mano. Eu falei, ah, mano, se ligar, tá bom, né? A melhor parte não. Sempre sobra parafusos, velho. Que eu liguei pro Heitor e falei... Eu te ajudo, só compartilha a tela aí pra poder te ajudar. Mano, mas os dois parafusos que faltou foi do gabinete, mano. Tá de boa, tá? Se o gabinete não desmontar, tá tudo certo, velho. O cara só critica, mano. Cara, a gente não pensa que um bagulhinho desse tamanho tem tanto passo, velho. Olha esse chipset, é minúsculo, velho. Mas é macio, é um trabalhão pra você tirar tudo, velho. Parece o Heitor, mano. É um trabalhão pra tirar tudo? É um trabalhão pra tirar tudo. Você me leva pra jantar uma vez, amigo? Já tô pelado, velho. Ainda se levar pra comer camarão. Nossa senhora, eu te chupo no restaurante. Camarão empanada, Heitor. O que você acha? É, o negócio é assim, tá vendo? Você viu o que já aconteceu lá, né, Quário? A galera shippando nós dois, né? Mas o que é normal. É, já aconteceu lá também. A gente é tanto de peseira que a gente fala... Teve uns comentários séries achando que o Aquário era um casal, velho. Ah, mas, mano, eu tô sendo iludido há sete anos. Nossa senhora. Foi traído na Karuda, é isso mesmo, mano? Não, mano, que isso. Ah, o Simx mora no Japão. Não, mas aí a gente... Hoje em dia dá pra fazer, né, relacionamento virtual. Nossa, bagulho de... Bagulho de limpar vaso, tá? O Aquário, não pulei não, não é um Aquário, velho. Calma. Olha lá, quase assim, tem um peixinho até. Olha lá. Um peixe e um pato, tá ligado? Tô com sono. Igualzinho aqui, senhora já tá doido. Que isso, Aquário? É o meu barbeador, mano. Ah, é? Deve ser. Tô escovando o dente do patinho. É claro, velho, tem que limpar o patinho. Tô solindo. Grudou naquelas paradas lá de... Massinha, Atréia. Ah, é uma massinha que ele gruda as paradas, Atréia. E aí a massinha fica grudada no parafuso. É, tá. Não se soltar. Pra ficar que nem bosta, boiando. Aí ele bota nisso aí, que é uma churrasqueira controle remoto. Aí o ferro pra dar... Olha lá, olha lá, olha lá. Caralho, mano, churrasqueira gamer. Parece um Sprite, mano. Olha só, será que você tomar o cara morre? Morrendo morre, mas uma diarreia aí vai dar. É, né? Com certeza. Uma diarreia é pegar legal, Atréia. Ó, esperma de baleia. Tá sempre aí, mano. Ele estava meio aguadinho, né? Ele estava meio salindo, não? Ele estava meio aguadinho. Tem uma baleira bem nova. Eita. Ó, ó. Tá passando prime. Passa prime. Ele tem que ajeitar essa parada aí que tá toda... Arranhada. Arranhada, é. Vai arranhar mais aí. Vai ficar uniforme. Exato, né? É isso aí, Aquarepa. É pior que é isso mesmo. Ó, ó. O cara pegou de outro, com certeza, mano. Não tem paciência, porque lá já tá no lixo. Esse é isso, mano. É do Heitor Timi, do lado do Yu-Gi-Oh, do Heftmo. Fala, galera. Pois bem. Não, era mais assim. Era assim mesmo. Heitor Timi deu uma realidade. Aí hoje em dia, pau, piroca! Mano, você já sabe, né, Churras? Lá no futuro. Daqui a 20 anos. É, lá no futuro. Aí, gente, vai ser tudo cancelado. Tudo cancelado, velho. Nossa, velho. Vai estar só a galera que hoje em dia tem três anos de idade lá, tipo minha priminha. Vai estar lá no Twitter falando. Nossa, mano, o meu primo não dá, credo, velho. Ele fica fazendo... Ele fazia viagem de piroca, mano, credo, velho. Lá tá ela lá, criticando um monte. E a gente tá lascado. Porque é verdade mesmo. É verdade. Piagem de pinto vai ser proibida no futuro. Já que a minha mãe, de vez, quando ela entra na live, né, aí ela vê eu jogando lá e fala assim, Ai, filho, você fala tanto palavrão. Coisa feia. Eu falo, é foda-se. Ó, brincadeira, não falo, Tô. Mas seria muito engraçado. Ela deu coragem. Você percebeu que ela tá aqui nesse exato momento, né, Heitor? É, mas aí ela deve ter rido. Aquela vez que eu tava mexendo no PC de madrugada, com a época de cabal ainda, tá vendo? Aí, a gente tava jogando a guerra lá, pai, eu peguei e dei um grito, né? Falei, pô, tinha que chegar lá. Três, duas, três horas da manhã, tá vendo? Aí ela entrou no quarto lá. Ô, filho, a mãe tem que acordar cedo amanhã. Por favor, faz silêncio aí. Eu olhei pra ela e falei, ah, vai pra onde tem o cu? Eu falei, só que eu falei, só que eu falei já rindo, tá ligado? É, mas ela acordou de madrugada, puta da vida, querendo ouro. Mano, ela saiu de lá com chinelo, mano. Ela arremessou do meio da minha cara, veio com tudo, velho. É, louco, parecia um búfalo selvagem, velho. Quando enxerga a sua presa. Ó, que lindo que ficou. Olha só. Eu nunca peguei um PSP. Ficou bonitão, mano. Ficou bonitão. Eu já joguei PSP, o PSP é top, mano. Principalmente quando você joga jogo de Game Boy nele. Você já viu aquele vídeo lá? A menina tá zoando a mãe, aí ela pega e sai correndo do portão, a mãe vai e tá com o primeiro chinelo, ela erra porque bate no portão. Aí a menina tá lá no meio da esquina correndo, e a menina mãe tá com o chinelo de longe, tá ligado? E vai lá e tá. Tá certo na cabeça da menina. Aí ela vai e pega o chinelo da mãe e volta, tá ligado? Porque ela já apanhou mesmo. Olha, agora até o barulhinho fez. Nossa, esse barulhinho, mano. Esse barulhinho é muito bom. É, não, o som foi com o bem melhor, mano. Você jogou estrela no PS2? Não lembro não, pior que não lembro não. Caramba, ele vai ficar jogando? Nossa, a câmera é em cima mesmo, né? No PSP, que loucura. Pode subir um console de que ano, mano? 2004 ele foi lançando. Voltaram Xbox? Voltaram Game Boy Advance. Eu achei que era... Eu achei que era... É o Game Boy. Aí tem o Game Boy Color. Depois o Advance. Aí vem o Game Boy Advance. E o Advance. Eu não sabia que eu tinha irmãos. Eu só sabia que eu tinha o Game Boy Advance. Eu tinha uma luzinha. Ela tá lá com a verde. Sabe a minha maior tristeza do universo? É. É que vinham uns conhecidos da família aqui em casa, e eu só tinha o Game Boy Color, tá ligado? E aí, quando eles vinham, eles traziam uns filhos. Ih! E os dois filhos, cada um tinha um Game Boy. E ficavam jogando Pokémon na minha frente, tá ligado? E eu com o meu Pokémon Yellow. Eu ligava o 64 e ficava jogando sozinho. Ah, tadinho, mano. Ah, aí você mete o Pokémon Stadium lá e fala os gráficos do meu, seus arrombados. Eu acho que a galera olha Pokémon Stadium com muita nostalgia. Pokémon Stadium nem era tão legal assim. Era bom, né? Assim, mas a Label era bonitona. A Label era bonitona. É porque assim, ô, você tá batalhando contra outra pessoa, fora que você tá vendo os golpes... Não, fora que você tá vendo os golpes do Pokémon. Ele tem seu charme, tá ligado? Sim. O Lancer é o mais fácil de derrotar. Opa, alô, alô. Abre o portão, Aquário. Tô aqui embaixo. Diferença, diferença. Ó, um MTV morando bagulho. Acho que ele tá vendo se tá funcionando só. Deixa eu ver se tá passando corrente. Acho que o que não faz barulho é que não tá funcionando, né? Algo assim. Não, às vezes é até o contrário. Preciso nos comentários. Não, às vezes é até o contrário. Obrigado, Aquário. Ó lá, aí, Aquário. Até o Game Boy escova os dentes, tu não, mano? Eu escovo. Uma vez por mês. Suficiente, né, mano? Isso não desgasta. É, ué. Mano, eu sempre que eu vejo um videogame assim, abandonadinho, assim, tudo destruído, me dá uma dozinha, né? Aham. Dá vontade de pegar, me dá. É, que eu fico lá pensando, poxa, ele já trouxe alegria pra tanta gente em sua época de auge, agora ele tá aí jogado como se não valesse nada. Mas ele vale, legal. Foi por isso também, foi muito do que eu vendi meu PS2, tipo. Eu queria colocar também gold lá no PS4. E também porque eu não tava jogando ele. Eu vendi o meu Wii U na época porque eu não tava usando ele, tá ligado? Ele tava totalmente parado. Até porque o Wii U é ruim também, né? Ninguém gosta de ver. Ó, tadinho no Wii U, tá ligado? Coitado. O Wii U é top is rated. Só que assim, ô, eu gastei dinheiro pra caralho com jogos do Wii U, mano. Era tudo original. Tudo original, caro pra caralho e nada em português, mano. Só os in-karts que enganavam. Mas vocês pararem pra pensar, cara. O Mario Kart de Wii U é de 2014, velho. Nós estamos em 2021 e não teve um Mario Kart novo. Tá bem, não tinha dinheiro pra comprar. Que coisa é isso aí, velho. Bonitinho, mano. Especinha. Tudo fofo. Olha a escovinha dele. Tem perninha, ó. Olha a esperma de baleia aí, ó. Esperma de baleia. Ai, caralho. Quanto esperma de baleia. Mais esperma. Ah, esse aí tá mais denso, né? É, um de cada lado, né, eu, Aquário? Verdade. Foi nesse Game Boy Advance. Não posso ser no... É que nada vai... E obe... É mag. Tem passado do outro lado, né? Meu Deus. Ô, Aquário, eu perguntei por fundo, mas eu não lembro se perguntei pra você, mano. Se eu fizer um rabo de cavalo pra frente, eu vou ter um rabo de olovaque? Ué. Que isso? A galinha. Até a galinha, que horror. Essa galinha... Essa galinha é horrível. Nossa, eu tô oito horas da manhã, essa filha da puta tava gritando. De um jeito, ela não... Ela não... Caralho, agora saiu. Agora saiu o barulho do galo. Galo é mó normal, treinando. É, então. Galo, normal. A galinha... Não sei, não sei. Ela tem problema. A galinha veio de defeito, veio com defeito. Vem, vem, ela veio com defeito, mano. Aí na hora do grito, lascou, tá? Olha lá, o galo, ó. Mó normal, né? Daqui a pouco a galinha vai. Ai, ai. Eles tão só conversando, mano. Ai, vai que ser. Começa quando eu não tiver dormindo. Tem acordar os vizinhos, cara. Imagina, aqui na minha cidade, as denúncias é uma polícia de música alta. Lá, só na quarta, que a galinha do vizinho não cala a boca, tá? Só que eu corro, né? Não, de noite é comportado. Não, de noite ela dorme, né, mano? Não, de noite ela dorme. Ah, mas acordar com o sonzinho do galo é top, mano. Não se causa amanhã, mas... Se causa amanhã eu tô dormindo. Gostoso. Pior que aconteceu aqui onde eu moro, tem bastante área verde entre elas. Aí tava com... Essa noite, essas noites atrás, estavam uns passarinhos muito altos aqui, velho. Estavam gritando pra caralho, velho. Aí eu falando, puta merda, mano. Os caras vêm pra cá pra sentir o som da natureza. Natureza é o caralho. Que fosse uma buzina, mas que esses bichos calham a boca, velho. Aqui tá chegando o verão, né? Tá começando o barulho de cigarro. Parece um avião. Toma cigarro, todo mundo junto, parece um avião. Olha, que bonitão que ficou, velho. Voltou toda a cor, velho. Nossa, olha só, velho. Na verdade, ele tirou, né? Essa tela era foda, né, mano? Meu Game Boy era assim também. Meu colega tinha um SP lá com aquela tela bonita, OLED. Ludo louco, linda, maravilhosa. E eu lá, traíado com o bagulho que eu tinha que não podia jogar no sol, tá? Tem que ficar jogando no escuro. Só que deu o DS e o 3DS, né? Ah, depois soltaram para a barraca, né? Amigo. Ah, ficou lindão. Era só comprar os acessórios do Game Boy lá, Winter. Fazer o game, vai ficar um botante. É. Nossa, eu já vi aqueles acessórios gigantescos. Eu tenho esses acessórios. Nossa, Brick Game, mano. É ali, velho. E aí, velho. E aí, velho. E aí, velho.